Com o objetivo de divulgar e propagar o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta em cinco regiões do Rio Grande do Sul, iniciou nesta segunda-feira, dia 15 de abril, Dia Nacional de Conservação do Solo, a Caravana e LPF, etapa Rio Grande do Sul. Abertura oficial foi realizada no auditório da Emater, em Porto Alegre, com a presença da presidente, do diretor executivo da rede ILPF, além de extensionistas, pesquisadores e representantes de instituições parceiras que integram essa expedição técnica e científica dirigida a técnicos e produtores de todo o país.